Tá chegando o dia das crianças e o Armazém Paraíba preparou uma, são inúmeras ofertas imperdíveis, onde você não pode perder. O local da criançada é no Armazém Paraíba, não é? Confere aí, ó, vai lá! Armazém Paraíba! Aqui é só alegria! Tem bicicleta no 12 pro menino e pra menina por apenas R$ 10,17,90. O Tablet Kids com karaokê e microfone é diversão garantida pra criançada, custa só R$ 10,39,90. A caixa de som Bluetooth fica R$ 10,29,90. E o Moto E6S pra assistir seus desenhos e jogos favoritos é só R$ 10,99,90 sem juros. Vem pra cá, aqui é só alegria! Armazém Paraíba! Eita, olha aí, ó, né? Aqui é só alegria no Armazém Paraíba, você pode pegar o celular agora, vai no QR Code, agora, direciona a câmera aqui, ó, já vai direto, você pode comprar pelo site, pode entrar lá no Instagram, pode comprar pelo Armazém Paraíba, Armazém IPB, www.armazémpb.com.br Aí você segue lá o Carlos Herreira, segue lá o Chico Underline Paraíba, Magão! Hoje não tá aqui, mas eu divulgo, segue lá o Magão! Hã? Do Armazém Paraíba! É, né? Ó, um carro foi roubado...